Aleluia Chame pelo Santo Espírito Santo Espírito és bem-vindo aqui Vem e não dá encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Santo Espírito és bem-vindo aqui Vem e não dá encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Te adoramos Jesus E não há nada E não há nada igual E não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Eu provei e vi Do mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha de sas A presença Chame pelo Santo Espírito Nesta noite Santo Espírito és bem-vindo aqui Vem e não dá encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Santo Espírito és bem-vindo aqui Vem e não dá encher este lugar Que é o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Tua glória Senhor Vamos provar Vamos provar O quão real é Tua presença Vamos provar A Tua glória e bondade Vamos provar O quão real é Tua presença O quão real é Tua glória e bondade Oh, aleluia Queremos provar mais e mais de Ti, Jesus Queremos sentir a Tua presença O Teu mover, o Teu tocar Oh, aleluia Santo Espírito és bem-vindo aqui Vem e não dá encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Oh, aleluia Oh, aleluia Para Deus Justiço